Queridos amigos e irmãos, há poucos dias do Natal nós contemplamos a figura pura e santa de Maria. Maria, mãe de Jesus, é a mãe da máxima ternura. Contemplá-la é contemplar a ternura de Deus e as maravilhas que esta realiza quando a criatura humana se abre e acolhe a palavra de Deus e a sua graça. Ninguém mais do que Maria é o símbolo do acolhimento, precisamente porque ninguém como ela acolheu o Filho de Deus no seu coração e no seu seio. A maternidade de Maria não se dá por iniciativa sua. O pai constituiu mãe do verbo encarnado pela ação do Espírito Santo e mãe da Igreja por designação do seu Filho, que quis explicitamente estender a maternidade de sua mãe a ela apontando como Filho do Alto da Cruz o seu discípulo predileto. Na humildade de Maria, Deus vê sua grandeza. O Pai a faz cheia de graça, transborda sobre ela a plenitude da sua misericórdia em vista de sua maternidade. Vemos a dimensão do amor divino por meio do amor da misericórdia incondicional do coração de Maria. Precisamente deste amor misericordioso que se manifesta, sobretudo, em contato com o mal moral e físico, participava de modo singular e excepcional o coração daquela que foi a mãe do Crucificado e do Ressuscitado. nela e por meio dela, o mesmo amor não cessa de revelar-se na história da Igreja e da humanidade. Esta revelação é particularmente frutuosa porque se funda, tratando-se da Mãe de Deus, no singular tato do seu coração materno, na sua sensibilidade particular, na sua especial capacidade para atingir todos aqueles que aceitam mais facilmente o amor misericordioso da parte de uma mãe. No Magnificat, temos o sinal da misericórdia do Pai para com todos os homens. Ele é o cântico da mulher forte que reivindica os direitos de Deus. É a certeza da alegria e da libertação. Minha alma exalta o Senhor e o meu espírito se encheu de júbilo por causa de Deus meu Salvador. Assim, Maria tornou-se protótipo, modelo para a humanidade porque ela é mãe de toda a humanidade. Ela constata que Deus é santo e que sua misericórdia se estende de geração em geração. Além disso, é nossa mãe por ter cooperado com seu amor no momento em que o coração traspassado de Cristo nascia a família dos redimidos. Por isso, é nossa mãe na ordem da graça. Maria personifica a nova mulher. Se pela primeira mulher o pecado entrou na história e com ele a morte a nova mulher, a Virgem propiciará a entrada da salvação e da vida eterna neste e no mundo que virá. Neste sentido, falam os santos padres. Mas não imaginemos que a vida de Maria foi cercada apenas de milagres e consolo. Se tudo foi grande em Maria grande também foram seus sofrimentos e nada foi fácil em sua vida. Ela é aquela que mais próxima está de Deus porém, há uma distância infinita pois é uma especial criatura enriquecida com os maiores favores. Por isso, Maria está muito próxima de nós e intercede junto ao Pai por nós como mãe amantíssima que ela é. É próprio da pedagogia divina conduzir o ser humano através do crescimento na fé e o sim de Maria, o anjo Gabriel trouxe-lhe no decorrer de sua vida pausas e incertezas. Ao aceitar participar e acompanhar o cumprimento da missão do seu filho Maria é experimentada na fé sofrendo duras provações. Seu itinerário, como colaboradora no plano salvífico exigiu o maior de todos os sacrifícios que uma mãe pode fazer participar do calvário do seu filho amado e crucificado para a redenção do mundo. Meditando o mistério de Maria podemos averiguar e medir quanto há a fidelidade desta para com Deus e quanto há a nossa. Maria Santíssima, filha predestinada do Pai se apresenta ao olhar dos crentes como o exemplo perfeito de amor a Deus e ao próximo. O Pai acolheu Maria para uma missão única na história da salvação ser mãe do Salvador esperado. A Virgem respondeu ao chamado de Deus com plena disponibilidade eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. A sua maternidade iniciada em Nazaré e sumamente vivida em Jerusalém ao pé da cruz será sentida neste ano afetuoso neste jubileu é da misericórdia e assim premente o convite dirigido a todos os filhos de Deus para que voltem na casa do Pai escutando a sua voz materna fazei aquilo que Cristo vos disse. Agora nós sabemos que Nossa Senhora está no céu coroada rainha e teve a alegria da ressurreição que já aguardava na fé em Deus Pai mediante as palavras do Filho e o convívio com Ele iluminada pelo Espírito Santo. Jesus veio buscá-la para glorificá-la em corpo e alma na eternidade. Ela intercede por nós junto a Jesus desdobrando sobre toda a humanidade e seu amor de Mãe. Assim, por esse motivo Maria é o caminho seguro para chegarmos a Cristo pois ela se apresenta diante dos homens como porta-voz da vontade do Filho como quem indica aquelas exigências que devem ser satisfeitas para que possa manifestar-se a misericórdia de Deus mediante a salvação. Vivamos intensamente estes dias que antecedem o Natal com os mesmos sentimentos que Maria vivenciou nos últimos dias antes do nascimento de Jesus. Sentimentos de acolhida de ternura de confiança de compaixão de alegria de amor e de adoração. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.